Fala aí galerinha do Mundo Cripto, como estamos nessa sexta-feira, dia de sexta-feira, o bicho pega Bitcoin, hoje é o mais buscado do CoinMarketCap Imagina como não vai ser o dia de hoje se o Bitcoin voltar a cair como toda sexta-feira, ele começa o dia tranquilo, sereno e calmo, depois o bicho pega Como avaliarem, como saber o que vai acontecer, vamos ficar de olho no gráfico, vamos ficar de olho nas ordens dos books, vamos ficar de olho em tudo que pode acontecer no dia de hoje Bitcoin volta aos 20.900 dólares, que foi o que brigou ontem, a região mais brigada do gráfico de ontem e vocês ficam por aqui comigo Quem está trazendo mais um vídeo para vocês sobre criptomoedas é o Romaro, aproveita e deixa esse like aí para ajudar o amigo No Coin360 nós temos aqui uma parte das cripto caindo e outra parte das cripto subindo, tá pessoal? Não tem o que fazer, a maioria aqui tem alguns stablecoins A Tron está no quinto dia de ataque, está se segurando, mas já vendeu 1.2 bi de dólares, eu estava vendo a notícia sobre isso agora de manhã Eu não sei até quando ela vai segurar, mas ela também pode trazer um colapso para o mercado Com a venda de alguns bitcoins para compra de dólar, tá? Então muito cuidado aí no mercado Que essa injeção de dinheiro pode prejudicar bastante Analisando o mercado no contexto como um todo, ainda estamos em tendência de baixa Não temos uma reversão de tendência nem no diário, nem no semanal, nem em qualquer outra fonte O mercado continua com 902 bilhões de dólares, saiu da casa do trilhão Ontem chegou a bater 880 bilhões de dólares e já voltou 20 bilhões de dólares para o mercado Dominância do Bitcoin vem caindo, o que é interessante Quando a dominância do Bitcoin cai, normalmente é os altcoins Sobe o Bitcoin que está 44.3, ontem estava 44.4 De dominância de porcentagem de mercado Continua aí toda a maioria das cripturas caindo com tudo que está acontecendo aí, essa constante Trazer o gráfico para vocês Esse candle aqui semanal que nós estamos vendo, ele fecha domingo às 9 horas da noite Esse fechamento, se ele fechar dessa forma, cheio aqui do jeito que está Pode ser que tenha uma continuidade como nesse dia aqui Toda vez que o candle fecha muito cheio, tem uma continuidade de tendência É muito difícil acontecer o que aconteceu aqui Normalmente ele dá um dia positivo e uma continuidade de tendência indica a força vendedora Pessoal, o Bitcoin no semanal está fechando abaixo da média de 200 Que é bem preocupante, fazia anos que isso não acontecia Se ele fechar abaixo dessa média de 200 Ainda temos dois dias aí, do sábado e domingo Entrar a força vendedora e ele fechar aqui abaixo dos 18 mil Eu acredito que ele vai testar os 13 mil dólares antes de fazer qualquer outra coisa Ele está sendo balizado pela média de 8, não está subindo Aqui a média de 20 está cruzando a média de 100 períodos nessa semana O que é muito preocupante, MACD vendido RSI ainda sobrevendido Estocástico, RSI super sobrevendido Os indicadores estão muito sobrevendidos Precisaria de um pullback de todo esse movimento Nós não temos um pullback São várias semanas de queda Se você avaliar isso como oportunidades, isso é maravilhoso Mas se você avaliar isso como algo ruim Já fica mais complicado Depende do seu perfil de investidor Para mim o mercado quando ele desmancha Mesmo quando eu estou comprado Ele me dá mais oportunidades de mais lucros Tendo em vista que Eu acho que a próxima pernada do Bitcoin Ele vai a 100 mil dólares O que eu não acredito é que caia mais do que os 12 mil Até os 8 mil dólares Eu acredito, mas mais do que isso Eu não acredito E ainda mais, digo mais Se depender qual comportamento tiver o Bitcoin Ele pode segurar aí nos 20 mil dólares E nem cair para os 12 mil Vai depender de tudo que vai acontecer Pelo mundo As tecnicalidades do governo financeiro Do mercado financeiro Pode acontecer de tudo Tendo em vista tudo isso que eu estou falando com vocês Banda de Boringa expansão Pode ser outra quedinha dessa Mas precisamos de um pullback Pessoal, a gente não teve pullback do semanal Algumas semaninhas subindo Para dar um respiro Nós estamos caindo desde os 48 mil dólares São 18 mil dólares de queda Sem nenhum pullback Eu esperaria pelo menos um pullback Na média de 20 Antes de voltar a cair Não está acontecendo Voltando para o diário Aqui ele perdeu o canalzão Tinha esse canal aqui de consolidação Lembra que eu falei com vocês Que enquanto estivesse nesse canal Eu ficaria tranquilo Agora ele volta a querer fazer uma formação aqui Pelo que eu estou vendo aqui pessoal O RSI já deu uma apontadinha para cima O Estocasco deu uma apontadinha para cima Pode ser que ele corrija no diário Pode, pode ser que ele venha testar o fundo Desse rompimento aqui desse canal Pode sim É o mais saudável a se fazer Na verdade Ele vim testar aqui os 27.930 Porém, contudo Todavia Quando você cai Para os tempos gráficos menores Você vê que ele está formando aqui Está querendo formar Uma bandeirinha de baixa Pessoal Deixa eu ver se eu consigo pegar Essa bandeira de baixa Mais bonitinha Para mostrar para vocês Bandeira não Um canalzinho Um canalzinho de baixa aqui E aí ele está no meio do canal Tá Só que essa formação do candle Dessas quatro Próximas quatro horas aqui Está me incomodando Chegou perto da linha central Da banda de boliga Se você ver o pivô No gráfico de uma hora Nós estamos fazendo Topos ascendentes Vamos ver Vamos esperar Ver se vai deixar um fundo aqui Se deixar um fundo ascendente aqui Para quem quer fazer um day trade Hoje Fazer um lucro em cripto Mais rápido Pode fazer algumas compras Lembre-se Não recomendo compra Nem venda Mas pode entrar comprado Em alguma criptomoeda Consequentemente Ele vim testar A média de 100 21.800 Você pode fazer uma graninha E veja que ele Deixou um fundo Um topinho Um fundo Um topo mais alto Se começar a deixar um fundo aqui Pode ser que o dia de hoje Seja um dia de alta Por incrível que pareça Sexta-feira Fire em alta É maravilhoso Para o investidor Que quer passar o fim de semana Mais tranquilo Nas criptomoedas Um dia mais comprado Tá Essa foi minha análise Muito cuidado Ainda não temos reversão De tendência Isso aqui Que tá sendo formado No dia de hoje Se chama-se Sidebar Se ele fechasse Dessa forma O rompimento dele Amanhã Daria Uma compra Ou uma venda No Bitcoin Em busca Dessa média móvel De 20 períodos Que tá lá Nos 27.700 dólares Aproveita Deixa like Pessoal Inscreva-se no canal E foi galerinha Aquele abraço Pra vocês